Olá, meu nome é Elisabeth Alícia, sou aluna de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia e meu trabalho consiste na avaliação da composição química e das atividades biológicas do óleo essencial das folhas de Senostigma Macrofilum. Bem, a realização desse trabalho, ela é justificada como forma de ampliação do conhecimento científico sobre a espécie de Senostigma Macrofilum, uma vez que esse é o primeiro relato sobre a avaliação da composição química e descrição das atividades biológicas do óleo volátil obtido a partir das folhas dessa espécie. Então, o presente estudo, ele tem como objetivo relatar pela primeira vez a composição química e atividades antimicrobiana e antioxidante do óleo volátil de Senostigma Macrofilum, bem como a sua letalidade frente ao microcrustáceo artêmia salina, que é um indicador confiável de toxicidade aguda de substâncias puras ou de estratos orgânicos. Senostigma Macrofilum, ela é popularmente conhecida como caneleiro ou como canela de velho e vem sendo amplamente utilizada na medicina tradicional para o tratamento de doenças estomacais e intestinais. Estudos prévios realizados com essa espécie reportam diversas atividades farmacológicas, como atividade gastroprotetora, antimicrobiana, anti-inflamatória, antinociceptiva e ucerogênica. As folhas de Senostigma Macrofilum, elas foram coletadas na Floresta Nacional Contendas de Sincorá, na Bahia, no dia 12 de dezembro de 2017. O material vegetal foi identificado no herbário da Universidade Estadual do Sidoeste da Bahia, no campo de Vitória da Conquista, e após identificação, as cicatas foram depositadas no mesmo herbário. Para a extração do óleo vegetal, nós utilizamos hidrodestilação com processo em triplicata em aparelho do tipo Clevenger. Esse aparelho é adaptado para frasco de fundo redondo de 250 ml. Utilizamos 12 gramas de folhas secas imersas em 100 ml de água destilada, colocadas em ebulição e, posteriormente, iniciou-se o processo de extração, que durou 4 horas, contadas a partir do início da ebulição. Os óleos foram secos, utilizando-se sulfato de sódio anidro, e os seus teores percentuais foram calculados com base no peso do material vegetal fresco. Obtivemos, assim, um rendimento de 1,12%. Analisamos também a composição química do vegetal através da cromatografia gasosa, acoplada ao espectrômetro de massas, e a cromatografia gasosa também acoplada ao detector de ionização em chamas, que é o FID. Aqui são as condições descritas, e tanto para o FID, como para o espectrômetro de massas, nós utilizamos o gás hélio como gás de arraste. Observamos, então, que o composto em maior abundância presente no óleo vegetal da canela de velho corresponde ao cariofileno, com área relativa de 76,44%. Esse cariofileno é um sesquiterpeno bicíclico, que possui características lipofílicas. Nós utilizamos o CG acoplado ao espectrômetro de massas para fazer uma análise qualitativa, e o FID, nós podemos fazer uma análise quantitativa. Com o teste de letalidade frente à artemia cialina, nós podemos observar aqui o beta-cariofileno, ele se apresentou moderadamente ativo, com o DL50 igual a 115,4, e o extrato etanólico se mostrou muito ativo, com o DL50 igual a 98,14%. Por conta da pandemia, nós tivemos dificuldades no desenvolvimento da pesquisa por conta do acesso ao laboratório. Porém, espera-se obter mais dados ao longo do desenvolvimento do trabalho. Até então, nós podemos observar que a substância em maior abundância no óleo essencial dessa espécie vegetal é o cariofileno, e que ele se apresenta moderadamente ativo frente à artemia cialina. O presente estudo irá avaliar ainda as atividades antioxidante, antimicrobiana, incluindo bactérias resistentes a alguns antibióticos, e também a inibição da enzima acetilcolinesterase do óleo essencial obtido das folhas de sinostigma macrofilma. Obrigada.